Meus amigos e minhas amigas do canal Genealogia para Iniciantes, Rani Macedo passando mais uma vez para gravar esse vídeo para vocês. É um vídeo diferente, é um vídeo onde eu pago uma promessa. Eu prometi aos membros, aos inscritos no canal Genealogia para Iniciantes no Instagram que ao chegarmos aos 5 mil membros eu gravaria um vídeo diferente, um vídeo que atende uma demanda dos membros do canal, que é sobre o processo de cidadania portuguesa pela via cefardita. E nós vamos explicar direitinho o que é isso. Pelo menos aí eu quero gravar uns dois ou três vídeos com esse processo, sobre como você faz para recriar a cidadania portuguesa pela via cefardita. Então muita gente no Brasil não sabe disso, muita gente no Brasil descende de judeus que foram expulsos de Portugal pela Inquisição e não tem a menor ideia disso. E essas pessoas podem requerer essa cidadania portuguesa. Podem ter um passaporte europeu, podem ter oportunidade de viver num país de primeiro mundo, num país mais desenvolvido. Podem dar essa oportunidade para os seus descendentes, para os seus filhos também. Então é uma grande oportunidade aí que surgiu nos últimos anos e infelizmente muita gente não sabe disso. Muitos brasileiros têm esse direito e não sabem. Então é aí que nós entramos para esclarecer um pouco das dúvidas de vocês. Então vamos lá. O que são os judeus cefarditas? O que aconteceu em Portugal? Alguns anos atrás foi descoberto, estudos mostraram que a população portuguesa estava envelhecendo e estava diminuindo. E em aproximadamente 2050, Portugal perderia mais ou menos um milhão de habitantes. Então os portugueses preocupados com isso resolveram unir o útil ao agradável. Resolveram esse problema populacional e ao mesmo tempo corrigiram a grande injustiça histórica que foi a perseguição aos judeus. Os judeus cefarditas são descendentes de antigas comunidades judaicas que povoaram a Península Ibérica, muito antes dos estados portugueses e espanhóis existirem. Então eles foram muito perseguidos nesses países, principalmente a partir do ano de 1492, quando o rei espanhol lança um érito que expulsa esses judeus da Espanha e muitos deles vão se refugiar em Portugal, no país vizinho. Pois bem, o rei de Portugal, Dom Manuel I, que antes era mais solícito, até, digamos assim, protegia os judeus, passou a persegui-los. E em 1496, ele determinou que os judeus que não se convertessem ao cristianismo deveriam ser expulsos de Portugal. E a partir daí, muitas perseguições começaram a ocorrer aos judeus. O ápice foi no ano de 1506, quando houve o Massacre de Lisboa, onde mais de 4 mil judeus foram mortos. E as atividades da Inquisição Portuguesa foram intensificadas nesse país. Muitos judeus foram obrigados a se converter ao cristianismo. Muitos judeus foram mortos na fogueira. Quase 2 mil judeus foram mortos na fogueira nesse período. E nos anos posteriores, essa população judaica foi obrigada a emigrar, a fugir para outros países. Diversos países do mundo, dentre eles o Brasil. Então, muitos vieram para cá. E também os seus descendentes vieram para cá, para o Brasil. E foram perseguidos aqui também, pela Inquisição Portuguesa. E seus descendentes estão por aí, pelo país, espalhados pelo país. São milhares e milhares, eu diria até milhões, descendentes de judeus sefarditas, espalhados pelo Brasil, que têm direito à cidadania portuguesa, e não sabem disso. E como se dá esse processo? Onde entra a genealogia nesse processo? Bem, o processo de cidadania portuguesa pela via sefardita se divide em três etapas. A primeira etapa é um estudo genealógico que você vai ter que fazer. Você tem a opção de pagar um genealogista, mas como esse estudo é um pouco caro, pelo menos aí você vai desembolsar no mínimo uns 3 mil reais, pelo estudo genealógico. Eu sei que muitas pessoas não têm condições de pagar, então essa é a nossa missão principal. A nossa missão aqui no canal é ajudar as pessoas a fazerem suas árvores genealógicas, a fazerem seus estudos genealógicos, sem precisar desembolsar tanto dinheiro assim. E nós fazemos esse trabalho totalmente gratuito, nós não vamos cobrar nada de vocês, ok? O segundo passo desse processo seria enviar esse estudo genealógico para a comunidade israelita do Porto ou para a comunidade israelita de Lisboa. Essas duas comunidades vão receber o seu estudo genealógico juntamente com outros documentos e vão emitir um certificado atestando que você descende desses judeus sefarditas. Essa é a segunda fase. A partir daí virá a terceira fase, que é você entrar com requerimento no Ministério da Justiça Português solicitando a nacionalidade portuguesa, solicitando o passaporte, os documentos, e fim desse processo você passa a ser um cidadão português com todos os direitos que esse cidadão, que o cidadão da União Europeia tem. E, posteriormente, você pode requerer essa cidadania também para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu cônjuge, enfim, fazendo o mesmo processo, fazendo o estudo genealógico deles e entrando com esse processo também nessas três fases. Então é isso. Esse é o processo de cidadania portuguesa pela via sefardita, bem sucinto. Nós vamos entrar em mais detalhes nos próximos vídeos. Eu devo gravar mais um ou dois vídeos falando sobre isso, apresentando mais detalhes. Eu dei entrada no meu processo no dia 4 de dezembro de 2019. Esse processo nas comunidades israelitas de Lisboa e do Porto demora alguns meses. O meu já vai aí com praticamente sete meses. Mas já está no Sinal Mendes. Eu já fiz o pagamento. Você tem que fazer um pagamento lá, que eles chamam de doação. Na verdade, donativo. É um pagamento de 500 euros. E o meu processo já está em fase de conclusão. Já fiz o pagamento. Eles já aprovaram toda a documentação. E eu estou aguardando aí a emissão desse certificado para os próximos dias. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para que eu vá para a terceira fase. Então, pessoal, é isso. É o primeiro vídeo. Eu resolvi fazer dois ou três vídeos, gravar dois ou três vídeos para que o assunto não fique muito longo, não fique muito cansativo. Ok? Até o próximo vídeo. Forte abraço a cada um de vocês. Não deixe de dar o like aqui embaixo, por favor, de se inscrever no canal. Esses vídeos dão muito trabalho para serem feitos. Eu passei aí dois dias fazendo, gravando, tentando editar vídeos. Eu não sei fazer isso. Eu estou aprendendo agora. É muito difícil. É muito interessante. É muito cansativo. Peço desculpas a vocês por alguma falha. E peço, por favor, a ajuda de vocês se inscrevendo no canal, dando o like aqui embaixo. E nos ajudando a crescer e a levar esse vídeo, essas orientações ao maior número de pessoas possível. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo que será disponibilizado muito em breve. Até o próximo vídeo.